Música Salve povo, eu sou o Zelota E volta com mais uma aula aqui no canal História com Zelota Hoje eu fiz vídeo lá na Taverna Nedeste Teve reação do Zelota lá no filme do X-Men Fênix Negra Então gravei já um vídeo hoje, estou gravando o segundo para vocês aqui Mó correria Zelota está um pouco cansado, mas mesmo assim Não vai deixar de gravar vídeo para vocês Faço isso porque eu gosto Mas também me ajudem Curtindo aí o vídeo Dá um tapote nesse like aí, meu caro E minha cara Vocês são muito importantes aqui para o crescimento deste canal E para que eu continue estimulado a fazer vídeos para vocês Para continuar contando a história Antiga, a história dos malditos romanos E outras coisas que vamos falar neste enorme cronograma Que temos para falar aqui nesse canal Porque a história, ela sempre está acontecendo Ela não para Hoje eu vou falar sobre o primeiro triunvirato Que foi formado após a morte de Sila Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre o Mário e o Sila Que foram cônsoles de Roma e governaram juntos a toda a República Romana Mas aí os dois se desentenderam Houve ali uma Uma confusão entre os dois Houve um atrito E aí eles acabaram brigando Depois Mário faleceu Depois foi o Sila E aí ficou sem ninguém E aí o Senado ficou lá governando Até que surgem três generais Que acabam se unindo Com o propósito De governar Roma E formam o primeiro triunvirato Que eu vou explicar aqui para vocês Falar sobre cada um deles E o que aconteceu com cada um Durante e pós Esse período de governo deles Que para começar Foi o início da década de 50 Mas tem um detalhe importante Não se esqueçam que as datas antes de Cristo Eram contadas os anos Em ordem decrescente Então quando eu falo De início da década de 50 Não se espantem Quando eu falar aqui Em anos 59 Só esse detalhe aí Para começar Ah e outra coisa Não esquece de seguir Ozelota Lá no Instagram Arroba ozelota Para ficar sabendo As novidades do canal E para você que curte Uma cultura pop E gosta de nerdice Vai lá na Taverna Nerdeste Vou deixar aí também o card aí em cima Então esses três generais Vão formar um triunvirado Eles são O Crasso O Marcos O Lentílius Crasso O Júlio César O Gaius Júlio César E o Pompeu Que era o Maximus Pompeu Magno Chamado de Pompeu O Grande Generais que tiveram aí Experiências Muitas experiências De combate Nas suas vidas Falando individualmente Sobre Cada um Bom Primeiro começando Com o Crasso O Crasso Ele era um banqueiro Um homem Extremamente rico Considerado até Naquela época Como o homem Mais rico De Roma Roma Passava por uma Crise tremenda Causada Pelo poderoso Espartaco Na terceira Guerra Serviu E aí Todo mundo Que enfrentar Espartaco Morria Ele estava Detonando Com todas as Legiões Romanas Que mandaram Para lá E aí Roma não tinha Mais soldados Porque Pompeu Estava em uma Campanha Na Espanha Lutando Contra o povo Ibérico Os espanhóis E portugueses Que na época Eram um povo só Na península Ibérica Então eles chamavam De Hispânia Naquela época E aí Não tinha ninguém Para comandar Júlio César Estava na Gália Ele gostava De ficar naquela Região da Gália Estava combatendo Por lá E aí chamaram Crasso Para enfrentar O Grande Espartaco Só que Ele não era Um general Ele era apenas Homem rico Tinha interesses Na política De se tornar Um senador Mas não queria Comprar o cargo Ele queria Merecer o cargo E aí Ele aceita Ao pedido De um senador Romano Bancar Este combate Contra Esparta Para abafar Essa rebelião De escravos E aí Ele compra As armas Armaduras E contrata Vários homens Para esse combate E forma A sua legião E vai Enfrentar O Espartaco E aí Essa rebelião Que foi a maior Revolta Escravos Que aconteceu Em Roma Foi um grande Desafio Para Crasso Que não tinha Nenhuma influência Política E ele foi Até lá E lutou Contra Espartaco E acabou Vencendo Com uma certa Dificuldade Ao ponto De o senador Convocar Pompeu Que havia Vencido As batalhas Na Espanha Para Ajudar Crasso A derrotar Espartaco Quando ele chega Até Roma Para mostrar O que aconteceria Com qualquer escravo Que voltasse A se rebelar Contra o seu senhor Só que aí Pompeu Ficou com as glórias Dessa vitória Sem ter ao menos Levantado a espada E claro Que Júlio César Que também Estava lá no meio Ficou muito revoltado E o Pompeu Ficou Com toda a moral Porque ele estava Com as primeiras legiões Lembrando Como eu já contei Para vocês A primeira A segunda Terceira legião Eram as mais poderosas Crasso estava Com a quarta legião E foi a que combateu Esparta Mas vamos seguir Aí falando Sobre Os outros Personagens Aqui dessa história Nós temos O Júlio César Que ele havia Sido eleito Conso Mas ele não Tinha Assim grandes Ambições Políticas Mas não Naquele momento E o Pompeu Como eu já falei Era muito popular Pelas suas batalhas O povo O idolatrava Mas o Senado Não era Muito a favor dele Porque Ele não Era Patrício Ou seja Ele não vinha Da nobreza romana Então Aí o que acontece Esses três caras Cada um Precisava De alguma coisa Então o César Como eu falei Ele não tinha Aliados políticos Ele precisava De um apoio político O Pompeu Ele Precisava De terras Para doar Para os seus Legionários Que estavam Se aposentando Os veteranos Lembram que isso Foi uma coisa Que Mário Que criou Um benefício Criado pelo Mário Aquele maldito romano Que morreu lá atrás E aí depois Tem outro problema Aqui Que foi o caso O Crassus Que não era levado A sério Depois que ele Venceu o Esparta Mas a turma Deu crédito Para Pompeu Ele foi Querer combater Os peças E Foi um Uma batalha Para conquistar Um império Parta Esse combate Ele precisava Não só De dinheiro Como ele tinha Gasto muito dinheiro Nesse combate Essa rebelião No Esparta Como também Ele precisava Contratar Trazer Mais legionários E dinheiro Essas campanhas Militares Eram muito caras Eram muito Dispendiosas Para Roma Por isso Que os caras Iam lá E passavam rápido Em tudo Para compensar Os gastos De pagar Tantos homens Para ir Comprar Essas armas Armadoras Tudo isso Ainda mais A comida Cavalos Era muita coisa Era muito gasto Essas campanhas Que duravam Meses Até às vezes Anos Então Eles queriam Aproveitar Ao máximo Tudo o que Eles pudessem Fazer Uns povos Que eles Derrotavam Transformavam Escravos E etc Bom Então Os três Se uniram Ao início Da década De 50 Só que Esse acordo Ele não tinha Um valor jurídico Porque não Era uma coisa Que o senado Havia pedido Exigido E tal Os três Por vontade E própria Cada um Tinha interesse Em alguma coisa E eles podiam Se ajudar Então resolveram Formar Esse acordo Só que Para selar Esse acordo De uma maneira Mais ou menos A lei oficial O Júlio César Casou A filha dele Júlia Com o Pompeu Para formar Uma aliança E esse casamento Acabou sendo Um casamento De certa forma Muito feliz Pompeu foi muito feliz Com a filha De Júlio César E aí Foi o seguinte No ano de 59 Antes de Cristo Júlio César Ele Concedeu As terras Que Pompeu Precisava Para dar Para os seus Legionários E ele Legislou Desculpe Legislou Leis E favoreciam Os negócios De Craço Então Estava todo mundo Ali Um ajudando O outro Uma mão lavando A outra E aí Troca César ganhou O apoio De Pompeu Para governar A Galha Era um lugar Que ele gostava E aí Além de governar Ele ia Combater Mais batalhas Foram as guerras Gálicas Que aconteceram Lá na Galha Nesse período De 59 Antes de Cristo E como eu falei Na aula passada A Galha Era Uma região Onde hoje Tem a França E a Bélgica Os gauleses Aí no ano De 55 Antes de Cristo Pompeu E Craço Foram eleitos Juntos Cônsulos De Roma E aí Aumentaram O poder Que César Tinha na Galha Foi aquele esquema Aí Craço Conseguiu O dinheiro Que ele precisava Para Formar as legiões Para ir combater Na batalha Lá Contra os Peças A campanha Contra os Peças Aí no ano seguinte Aconteceu Uma lástima Nesse tronvirado A filha A filha de César A filha de César Júlia Acaba morrendo A esposa De Pompeu Isso acabou Enfraquecendo A relação De Pompeu Com César A união Dos dois Muito também Por conta Desse casamento Aí E aí em 53 Antes de Cristo Aconteceu Uma outra Fatalidade Dessa vez Craço Foi derrotado Derrotado Justamente Naquela Na batalha De Carras Contra Os Partos Que eram O povo Peça Que era uma região Que ficava ali No Oriente Médio O que aconteceu Ele foi derrotado Pelo grande Comandante Surena Do Império Parta Que esmagou As legiões De Craço Craço Mereceu O que teve Ele subestimou Os Peças E cometeu Um erro Fatal Um erro Grave Um erro Bobo Por ter subestimado As peças Isso acabou Lhe custando A vida E acabou Se tornando Também Uma expressão Erro Craço Se alguém Já ouviu Falar nisso A origem Se deve A Craço Por conta Deste erro Que ele cometeu Nesta batalha E aí Dois anos Depois Da morte De Craço Pompeu Vai ser eleito Consul Único E aí Que Pompeu Resolve fazer Destituir César Do poder Da Galia A querida Galia De César Aí César Ficou muito louco Os caras se revoltaram Na luz Do rio Ali na beira do rio Na divisa Da Galia Com a Roma Capital de Roma Ali Eu vou Atrás Desse safado A aliança Entre os dois Foi desfeita Ele disse A sorte Está lançada Então Eu vou Para matar Ou para morrer Mas Pompeu Não me escapa E aí Ele retorna Para Roma Para enfrentar Pompeu Só que aí Pompeu Sabia que O negócio Ia ser feio Ele não teria Condições De derrubar César Ele achava Aqui Se eu ficar aqui Eu morro Eu vou-me embora E aí ele fez Feito Mário Deu no pé Fugiu Para Grécia Foi para Grécia Quando Júlio César Chegou em Roma Pompeu Já tinha ido embora Para Grécia E levou Alguns soldados Com ele Depois da Grécia Pompeu Foi para o Egito Onde lá Ele procurou Um tipo De asilo Político Só que ele Não contava Com uma coisa Existia Um farol Chamado Ptolomeu Que era Irmão De Cleópatra A famosa Cleópatra E aí Ptolomeu Quando ouviu Pompeu Chegando No Egito Ele manda Matar Pompeu Para agradar César E aí Quando César Chega no Egito Indo lá No rastro De Pompeu Ele descobre Que Pompeu Havia sido Assassinado A mano De Ptolomeu Ele vai até O encontro De Ptolomeu Que Lhe entrega A cabeça De Pompeu Em uma bandeja César Ficou furioso E Ptolomeu Ficou sem entender César Disse ao Farol Este homem Era meu inimigo Mas também Era um Consul De Roma E ele Não merecia Tal morte Claro que ele Mesmo queria Fazer o serviço E aí O que ele faz Ele vai Atrás de Cleópatra Que era irmã De Ptolomeu E estava exilada No meio do deserto Mas com Todas as Regalias Monárquicas No Egito No Egito E aí Ele resolve Fazer um pacto Com Cleópatra Só que Os dois Acabam Também Tendo Um envolvimento Amoroso Um relacionamento E aí César Mata Ptolomeu E coloca Cleópatra No trono Como a Rainha do Egito Depois De ele Colocar Cleópatra Como rainha E ela Ia ficar Sobre o Comando Dele E como Eu falei Anteriormente O Egito Era o maior Produtor De grãos Para Roma Então Era importantíssima Essa aliança No caminho De volta A Roma César Passa Por ali Pela Ásia Menor E no caminho Ele encontra Os sírios E derrota O exército Sírio Até chegar Em Roma Quando ele Chega em Roma Depois De tanta Luta Tanta Confusão Seus Dois Companheiros De triunvirato Mortos Sotubrou ele E como eu falei Já Anteriormente Quando a situação Estava Perigosa Complicada Eles escolhiam Um ditador E aí César Eleito Ditador Romano Aclamado Ditador Romano Pelo Senado O Senado Finalmente Teve que O cargo De ditador Tinha uma duração De apenas Seis meses Mandato Eu falei Que Mário Ficou Seis mandatos Seis anos E aí O César Ele não aceita Só seis meses E se autoproclama Ditador Vitalício Isso vai dar Uma confusão No Senado Tremenda Porque o ditador Vitalício Ele tem poder Extremo Até sobre o próprio Senado E aí os senadores Resolvem Armar Uma para César O chamam Até o Senado Para uma reunião Normal Só que aí Todos se reúnem E o apunhalam Todos Matando César Lentamente De forma Terrível E até a última Apunhalada Ser dada Pelo seu filho Adotivo Brutus Que estava Fazendo parte Do Senado Que traiu César Brutus Tinha sido Criado Por César Como se fosse Seu próprio filho E aí ele diz Aquela célebre frase Até tu Brutus Dizem que Brutus Deu a última Apunhalada E dizem também Que ele não Apunhalou César Ele não conseguiu Ele seria Último Dar o golpe final Mas aí César Morre Depois de tantas Apunhaladas Acaba morrendo No Senado E aí vai Ter uma revolta Popular enorme O povo Tinha uma certa Identificação Com César Gostava Do cara E aí Houve a necessidade Da formação De um novo Triunvirato Que é o segundo Triunvirato Que eu vou falar Na próxima aula Porque eu já falei Muita coisa nessa aula Aqui com muitos detalhes E Obrigado a vocês Que ficaram até o final Da aula Como vocês Sempre sabem As minhas aulas São com métodos Nada ortodoxos Sempre contando A história Por trás da história Com todos os detalhes Aqui não escapa nada E aí Como eu falei Vamos aumentar Nossos números Chegamos a 50 escritos Vou fazer um especial Sobre Esparta Ou posso falar Sobre mitologia grega Vocês escolhem Vai ficar como assunto extra Eu posso ter esse vídeo Da semana E na sexta Vai ter o vídeo Normal da sexta E no meio da semana Vai ficar aí Esse vídeo especial Para vocês Em agradecimento Então É uma troca Vocês se inscrevem Eu dou um vídeo especial Para vocês Então vou ficar por aqui Nos vemos Na sexta-feira Que vem Ou para quem gosta De uma nerdice Na terça-feira Lá Na Taverna Nerdeste Um abraço Do Zelota Até o próximo vídeo Tchau